É uma homenagem às pessoas que já se foram do mundo em carne e osso, mas não se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. O que você está fazendo no espírito? É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já se foram no espírito. É uma homenagem às pessoas que já foram no espírito. Deixe-me mostrar isso bem rápido. Rendezvous. Aqui em São Francisco. O dia em que vocês chegaram é o dia 6 de maio. Ficamos no Flotel Phoenix. Tocamos no Maritime Hall. Cabo 1500 pessoas. Próxima viagem, 357 de maio, 7 horas e meia. E nesse dia que rolou a Janko de Alubiapa do caralho. É, a gente ligou pra ele um dia antes. Falou que ele mora em São Francisco, né? Ele já foi em três shows de sepultura. Ele é com o amigo da gente. Gosta pra caralho do som e tudo. E... Mas nunca tinha rolado uma Janko ele. Ele ia no show, olhava o show assim. Nesse dia, no ensaio, eu tive a ideia de falar. Pô, o cara vai vir aí, velho. Vamos tocar com o cara. Califórnia, Uber Alice. Califórnia, Uber Alice. Uber Alice, Uber Alice. Califórnia, Uber Alice. Califórnia, Uber Alice. A gente aprendeu a música na hora, no soundtrack. Que é a Califórnia, Uber Alice. E... A gente não sabia se ia rolar ou não. Mas aprendemos a música assim mesmo, sem o vocal. Talifórnia, Uber Alice. Depois do show, ele veio aqui no ônibus. E falou com a gente que ele tinha uma crítica pra fazer sobre o show. Aí ficou todo mundo, porra. Aí ele falou, ah, eu acho que vocês têm que tocar mais Soulfly e tocar menos coisa antiga. E ainda é difícil escolher o que tocar, porque são 15 anos de carreira minha com Sepultura. Tem muito fã que vai no show até hoje, que tem ido em show da gente da primeira turnê. Ou então começou a ouvir a banda no Arise ou no Chaos ID. Então a gente tem que ter o problema, não tem tanto tempo. Não dá pra tocar três horas, né, ninguém aguenta. Então ele tem que dividir e tem que fazer... Tem que chegar uma hora e falar, ah, não vai dar pra tocar essa. Eu botei muita coisa minha, do meu coração, assim, na minha alma, no Sepultura. Então isso aí representa muito pra molecada. Não é um lance que você pode, assim, um segundo antes de falar assim, ah, vou dividir, não vou ter mais nada, não tem mais nada a ver com o passado. É impossível, é tipo Ozzy com o Black Sabbath. How many motherfuckers that are no nail-bomb? That's about to fuck shit up. This is called Wasting Alerts. Quando o Sepultura, em todas as turnê que eu fazia, velho, chegava pra mim e falava, pô, vocês não tocam nail-bomb, tocam uma música pelo menos. E nunca rolou do Sepultura tocar nail-bomb, então a gente tocou uma ou duas vezes. Eu estou aqui para ver Soulfly e Max Cavalera. É por isso que eu estou aqui, para supportar o Sepultura e Max, porque eles estão com as. Max Cavalera é realmente incrível. Eu tenho a CD, mas eu gosto. A lote de isso é muito tribal, como o álbum Roots, mas ainda mais so. E tem muita alma dentro de ela, muitas sentimentos, emocionais, é um ótimo álbum. O experimento de essa música é, para mim, realmente gratificante. Trabalho com pessoas como o Dena Samson B, drummers, e o Lucio, o guitarista que é muito legal. Trabalho com o Mario C, que fez duas músicas, e o Come From That Beast Boyz. E aí, porque o outro, ela gostou de trabalhar com outros músicos, Fear Factory, Guys, Deftones, Limp Bizkit, Dub War. Tudo isso trouxe muito mais para esse record. Bring that shit! A gente sempre se conhecia como músicos desde a época que eu trabalhei com o Sepultura, 12 anos atrás. Então a gente ficava sempre junto, fazendo demo, tocando. Então eu e ele, a gente tem umas duas, três fitas com uma porrada de música de cinco, seis anos atrás até um mês atrás. Eu conheci o Max um pouco de anos atrás, ele fez um remix para o Sepultura, que é o TSBC, que é para Refuse Resist. Eu fiquei em touch com ele depois disso. Aqui e lá, eu performo com ele um pouco de vezes, fazendo o Hata Mahata, fazendo os vocals, e tudo isso. Ele me chamou, um pouco mais depois, e aqui nós estamos. O dia em que a gente tocou a primeira vez em Phoenix, eu, o Roy e o Max, nós três, holy shit, do caralho, cara, pô, do caralho. A gente ficou, desde aquele dia, falou, é isso, vai ser isso. Lúcio fez o álbum com eles, mas ele nunca foi. O último filme do mundo é o que vai ser. Be on their way, separar eles ou o que é. Eu deixei em Machine Head, eu usava em Machine Head, e eu deixei, e aí... E aí, isso aconteceu em um 2-week periodo, depois que eu deixei, eles me chamaram, eles me chamaram, eles me chamaram e me chamaram, e eles me chamaram se eu estava disponível para fazer isso, e eu disse que eu estava me interessado. E desde então, eu tenho muito feliz com ele. Então, eu fui lá, para Phoenix, e fiz 7 reúso, e tudo isso, e eu aprendi 2 horas de música. O 8º dia foi um show, e foi um pouco a aprender, mas foi divertido, e foi bom. Vai votando aí, as linhas do ultrassom continuam. aberto, você pode discar nesse telefone que está aí na sua tela, ou então participar durante essa semana pelo nosso e-mail, na home page. Isso é bom, não é melhor. Não é melhor para a Califórnia. Tence bem. O show é uma homenagem, não só ao Chico Sainz, mas ao Deyna, tem um lance bem espiritual no disco. Eu introduzi o Chico Sainz para ele, ele não conhecia. Aí ele pirou com as batidas, o maracatu, agora ele toca maracatu, é de maracatu. O Chico Sainz, é de maracatu. Aqui é a zona, isso aqui que eu faço gravação, quatro canais, velho, do caralho. Isso aqui é do Roy, baterista, bota os trecos dele, tem CD. Aqui é onde ele dorme. Aqui embaixo é mais, mais guarda-roupa, aqui que a gente dorme, acaba virando, acaba virando o quarto da galera. Aí, velho, aí roupa de show que não deu pra lavar, tem que se virar aqui mesmo, aí pendura as porra aí pra secar pro próximo dia, pra usar de novo no show. O guitarrista, o Logan, cama dele, não tem nada, aí que ele dorme. O tour manager, o Mark, dorme aqui. O Marcelo, rapadura, dorme aqui embaixo. E é isso. A gente tem na Bleed, essa é a música, tem o pessoal do Snotch, o vocalista do Snotch, faz a parte, que é o cara do Limbiscuit, que gravou no disco, que é uma banda daqui. e o DJ, o DJ da banda de abertura, o Head P, que faz o Scratch. na Prejudice, tem o cara, o vocalista do Head P, que é o Jerry, que canta a parte, que foi feita no disco pelo Benji, que é do Double R. Hold on, the drums. Save with the nations. Save with the nations. Save with the nations. Come on, get some of the nations. Oh, get some of the nations. Oh, get some of the nations. So these guys that you brought in, you know, some of the bigger names, like Chino from the Daftones and Fred from Olympus. They're probably friends a year for a couple of years, but then there's lesser known names like Benji from Dove War that we worked with. But how did you, how did you invite them to, how did you pick and choose who you wanted on each song? I had some people that I call ahead that I already had. Like Chino, the whole thing, like I was on the record and it was kind of like, like a joke. Hey man, you come in my record now, right? Payback time. And he's like, I'll do it, man. And so he was already like set up and Benji was already something that I wanted because I've been a Double R fan for a long time. And I really wanted to do this Raga, metal, this mix of Sepultura, Double R, Nail Bomb type song, which is, end up being one of my favorite tracks on the record, Prejudice. Totally deep the way it turned out. But other people came kind of like, you know, we almost like, really spontaneous, you know, like Roz will call and find out that Link Biscuit's in town and he'll be like, Max, do you mind if Fred comes? And I was like, no, it's killer, you know, we can do something more like a hip hop section. Yeah. And then, Mario Caldato brought Eric Bobo, the percussionist in San Brazil, on his own. We never asked. And he showed up one day with the guy and I knew it. I was like, wow, man. Mario Caldato, the guy who produced our album A Uma Bara Uma and a Quilombo, we went to see a movie for a dinner, and I said, Mario, how's the Beast Boy? Because we were and we were like, I was like, I'm like, I'm like, I'm like, I'm like, I'm like, I'm like, I can bring it now, I don't want to know. Then he took it to us, and he listened to us, and I was like, I'm like, Beast Boy. A gente botou tudo que a gente tinha no disco, assim, trabalhou pra caramba, botou a alma mesmo no disco. Vai votando aí, as linhas do ultrassom continuam abertas, separa de... Meio que é uma viagem da banda, assim, que a gente tem, de vir nesses lugares, que nos Estados Unidos inteiros tem essas lojas. E é legal que é... e acho que no Brasil não pode, né, usar roupa militar, né, só quem é do exército. Esse aqui eu comprei tem dois dias, é tipo, é camuflagem urbana, só que tem vermelho no meio, achei diferente, legal. Um, 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 um... É um pouco diferente do que eu estou acostumbrado, é um pouco mais moderno, com mais flavors envolvendo, mais percussion-orientado, e um pouco hip-hop aqui e lá, um bom groove, um tipo de groove. At first, it was kind of hard, because, like, I'm going from, like, playing total groove kind of beats and, like, Brazilian, like, bossa nova stuff, and all of a sudden switch over to play fast, like, thrash metal hardcore stuff. But it sounds good, you know, because I like it. You know, it gets kids jumping. It's a really positive energy coming off the stage, really good between the four of us, you know, the chemistry. So kids are responding in a positive way. I never heard anything fucking better than this shit, dude. This band was so much tighter. Demais, demais. Os caras detonaram. Isso aqui, nos Estados Unidos, na Califórnia, vim pra cá pra ver isso aqui. E Brasil na cabeça! O Max me chamou e falou que queria, eu ajudava no disco lá, participar, fazer algumas músicas com ele, então eu falei, seria legal, então, nós escolhemos algumas músicas lá, ele falou, vamos fazer a música do Jorge e Ben. Hoje à noite rolou uma participação mais que especial, foi sim de surpresa, mas foi super legal, que é o Meia Noite, e o irmão dele, o Gibi, que toca com o Sérgio Mendes. Eles são percussionistas, já tocaram com o David Bowie, um monte de gente fera, assim, Gilberto Gil, e recentemente tem tocado com o Sérgio Mendes, mas eles estão super afim de fazer turnê com a gente. O que é isso? A gente vai agora, semana que vem, a gente sai quarta-feira, a gente vai pra Europa, a gente toca com uma banda chamada Limpy Biscuits, que participa do disco, começa a turnê em Manchester, na Inglaterra, vai rodar a Europa inteira. Aí a gente vai fazer o Oz Fest na Inglaterra, e vai fazer uns festivais legais pra caralho, que o Sepultura fez, o Dynamo Open Air na Holanda. Tá dando até uma ansiedade já agora, vai crescer ainda. A gente vai, 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 gente vai. E aí E aí E aí E aí E aí